A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas por Querida Criança Doors are closing Transcrição e Legendas por Querida Criança Doors are closing Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.